Eu sonhei e esperei Encontrei, eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que um amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Num parar de brilhar E o meu olhar se vê o seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai Tirando o que eu guardei Dentro de mim É só pensar Em você Um amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Por traje, muros e frisões Te encontrarei Meu grande amor Só os teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderei Mudar os rumos da baixa Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Meu grande amor Grande amor Não! Não, não, não! Não, não, não! Um amor Aconteceu, estava escrito assim Em você, você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Obrigado